um dos hinos mais queridos do povo evangélico em geral Sou Feliz com Jesus você deve saber a história por trás deste hino que é uma história desastrosa um homem que perde suas quatro filhas num acidente com um navio um navio afunda e as meninas morrem e fica só o pai e a mãe sobrevive o pai está em Chicago a mãe chega do outro lado da Europa e ela manda um telegrama dizendo salva sozinha a única pessoa salva foi eu imagine esse homem tinha tudo para pirar tudo para ficar maluco no entanto ele pega a caneta e escreve se paz a mais doce eu puder desfrutar se dor a mais forte eu sofrer ó seja o que for tu me faz saber que feliz com Jesus sempre sou vamos cantar? salva sozinha Amém. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus, meu Senhor. Se você não pode cantar isso, você tem problema.